Eu ADORO FAVELA! Eu to começando a gostar, eu to jogando, ta caindo tanto essa desgraça, que ta dando uma pena. Não ta tendo opção né, ta caindo tanto, ta tendo opção. Puta, foda que é refém né mano. É, isso foi meio triste. Refém na favela? Ranked? Mas é Ranked não. É Ranked? É, essa é Ranked filho. Mano, não faço ideia, estufa? Guarda-tia? Portamento do motoqueiro? Vamos portamento do motoqueiro. É... Acho que eu joguei uma vez, refém, duas, sei lá, nesse mapa. Cara, e é foda que caia em sequência esses mapas merda né mano. Não, o próximo é o mapa novo, você quer apostar quanto? Não, não, o próximo é o... IAT. Nossa, é certeza. O próximo vai ser o mapa novo. Não, o mapa novo é legal, o mapa novo depois é rápido. Ah, mas jogar Ranked é foda, sem saber os esportes. Agora, mano, cai assim. Até essa altura do campeonato todo mundo já sabe os esportes, vai ter igual um idiota lá. Da onde vem isso ai? Da onde os caras... Não, pior que não, eu joguei algumas e tá easy. Só tenho que ficar de jogo porque tem muita janela... Quebrada lá, tá? Talvez... Mas, meu, vambora. Vambora. Reporta aí. Você foi avistado. Erna... Éra sérioo! Me cura, sério. Me cura, me cura, me cura. Me cura, tio. Refundo carregadores! Dispositivo ativado! Dispositivo ativado! Vou gravar essa aqui também Vambora tio! E aí manos, rankeada complex aí! Plantando interceptador A volta! A volta! Alguém tem reforço ainda? Eu tenho, ah não tenho então Onde ficou? Onde ficou? Aqui nessa parede você queria botar? Foda a escada aqui Pestoraram alguma coisa aí Fios em cima de mim aqui Já tem gente em cima mesmo Fodeu, ta em cima de mim aqui Já me dronaram, me viram Ih, fodeu mano Blitz, blitz, blitz Aonde? Nossa meu fone ta sem Vão te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Fodeu, fodeu, morri velho Nossa, me enrolei demais mano Os cara foram me cercando por cima, por baixo, pelos lados Ah velho, eu fui Nossa, que vacilo! Ah, é sério Aqui ó Tem duas ordens pra garagem A hora que eu vi nas costas pra garagem vai Tem um cara Tá vindo um cara da garagem nas costas É a de cima Peraí, da esquerda atrás tem um cara Tem um cara na tua frente aí E eu uso só na esquerda atrás Ó, na esquerda atrás eu ta entrando Chegou Fica mais perto do refém Olha aí, se esse maluco quer esse negócio ele mata o refém Vai Ó, direita, direita Aí Beleza, tá de boa De boa Calma Nossa, eu emocionei demais né Vocês não tão ligado velho O que me fudeu foi aquela parede não tá reforçada mano Eu fiquei com medo de tomar da parede da garagem Ficadaria Tava mirado pro outro lado Mas meu amor não tem esquema Não, não, não Um pedacinho do meu problema Onde? Vou nascer na... Eu vou no mercado Eu vou tentar dar aquele rush ali no meio Que eu pego os caras antes deles fecharem as... as portas Boa Vai chief Vai safadeixo Vai safadeixo Você partiu meu coração Ah meu coração Aumenta o tweet lá que ele vai pegar Tão pegar embaixo Acho que eles pegaram o guardatil lá em cima Ah, a gente tem termite Vou pegar estufa Acho que é estufa Caralho, será que eu escolhi o spawn errado mano? Nossa, eles pegaram aquele spot horrível lá em cima mano GG velho Sério? Oxi Pegaram aquele spot horrível lá em cima Eu sei qual que é Só tem que cuidar a porta de trás lá da marotagem E a gente vai comendo É, eles só me... Quem foi termite? Eles só mudaram meu plano só porque eu não consigo subir É, o termite é aleatório Deixa um drone lá pra baixo Pra conseguir Pronto Pronto Você quer o drone? Aí, aí mesmo Aí mesmo O cara vai pegar na sua janela Ai, destruiu meu drone O que é que é a câmera aqui? Ó, a porta ela tá aberta hein Tá, ninguém, ninguém foi marotar Driz Aquela na, na direita aqui? É, não, ninguém Pode ir tranquilo For sure? For sure Vou ficar no drone aqui Nem vou olhar, nem vou olhar Não, nem olha, nem olha Pode ir, pode ir Eu vou ficar no drone, eu não vou nem avançar Vou deixar vocês aí avançando Ah, beleza 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 Jogo demais Vai tomar no cu Vou ver quem tá aqui dentro Ainda tá clear Mais um Beleza, não Pode vim Não preciso de... Ih, não tem ninguém Não tem ninguém Ih, então pera Então pera Então eu voltei pro drone Calma, calma Não emociona Não tem ninguém na sala? Sure? Não, não Tem agora Prostinha 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 Vou marcar Calma aí que eu vou comer ela Calma aí, calma aí, calma aí Tu consegue marcar ela de novo? Não consigo Aqui, ó Ela matei no drone Deitou, vai voar a C4 aqui, peguei o refém e tô indo embora Sai, 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 sai Corre Ela tá deitada? Já era, ganhou A balca tá na escada A balca tá na escada Vg, mano Mano Eu matei dois malucos Atirando na porta Rodrigo, olha a minha câmera final Deixa eu ver se vai dar Deixa eu ver se vai dar Que legal Jogou ele? Ah, não deu Ele deu um mortal no ar Eu fui estourar a porta e dei dois HS, mano Atirando na porta Caralho Que hack do caralho Debe cantar uma estrela Bom, não funcionou caveira na última, certo? Então vou jogar daqui Bora, bora estufinha, bora estufinha De MIRA MIRA de MIRA Oh baby, when you talk like that Vocês estão empolgados demais hoje, mano O que tá acontecendo? É a tarde A gente parou de gravar a tarde Hoje a gente tá gravando de tardinho É, a tarde é emocionante demais, mano O mundo fica mais barulhento De madrugada todo mundo cheio de sono O dia de noite é a hora que a gente joga mais serinho, pãs Agora é a hora que a gente grita Que a gente faz as idiotices As idiotices Idiotices Mas é horário, né Porque tipo, mano, é mó da hora Eu tô gravando aqui, a jornada tá aberta Tá batendo um solzinho Tem criança brincando na rua É, os passarinhos, os passarinhos com como? Como é que dá seus passaria aí? É serio que a gente tem um castle? É sério, nego Dá um tiro no meu c mans que ninguém quer Quando o cara pega o castle Eu tenho vontade de ir quebrar tudo Que ele coloca de castle Tudo, tudo Ah foda-se Pode parar, despeguei um saco mais grato Odeio esse bagulho, mano SEM! Caralho, que susto, mano Eu joguei esse cara Hora que eu apertei esse do sprint Na hora que eu apertei esse do sprint Eita porra Isso, põe castor aí também Tem, reforcei pro sprint Ahn, não, tá bom Pode ter que ter colocado num castor aqui, ó Castor, castor, castor Tô tão bom, capeta Ele é gringo, é gringo, é gringo Não, mas castor é universal, né Ih, caralho Alguém abriu aqui ou foi tu? Ah, foi Twitch, mano Caralho, que merda aqui, tá aberto, hein Cuidado Acho que tá dronando É direita ou na esquerda? Eu não tenho mais noção de áudio desse jogo, não O áudio aqui ecoa É só você lembrar que ele não atravessa a parede Foi direita, foi direita Já me viu Tem cara aqui, tem cara aqui, cuidado, Sani Tem cara aqui, cuidado Tem cara aqui, cuidado, Sani Tem cara aqui, eu tô ativados O Jäger vai morrer O Jäger vai morrer Eu não sabia que a doze dela era a punheteira, ela ta no prédio, ela ta no prédio do Norte, ela ta em cima do prédio do Norte Tem um cara na coca ali mano, tem um cara ali ó, é os dois no ultimo, é Ibana lá em cima e um cara na coca Vi o cara da coca A Ibana ta ali ó Matei o cara da coca Falta só Ibana em cima do prédio Não da cara não, não da cara não, ali é um spot muito fudido mano, só não da cara, ela vai ter que vir Nem usei os bandits Ela ta dronando Ah agora que eu vi Cuidado pra gente não põe a cara lá Ta 15 segundos Ta correndo Ela ta aqui ó, ta aqui na minha frente AHAHAHAHAHA Não tinha o que fazer mano, a Ibana devia ta sempre em charge E tava todo fechado com casto ali, santo casto mano Santo casto hein, eu xinguei o maluco, eu to lá no cu né mano Eu elogiei mano Eu meti o pau Vamos ganhar graças a ele ai 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 Eu nem lembro que eu joguei na primeira Não vou de Ashe porque agora meu rush vai funcionar Porque os caras são meio lesadão É mercado mesmo né, que a gente consegue ir lá por aquela ruazinha É mercado mesmo, ele é o caminhão É, vai spawn no mercado e pega a direita Tá É isso que eu acho que eu quero fazer Pega Acho que eu vou botar lá na casa da tia agora Então Se for casa da tia, nossa se for casa da tia eu vou Sério, eu vou jogar esse round de pau dura inteiro Pia, a gente não foi intermite Nem em Ibana lá na casa da tia Nossa, se colocar a casa da tia a gente perdeu Se colocar a casa da tia a gente perdeu Puta, é verdade que só sobra duas entradas Só tem duas entradas Não, é só você ir com a Twitch na frente Onde nós ir atrás Mas eu acho que vai ser motoqueiro Por ser, vamos cruzar os dedos pra que seja motoqueiro É motoqueiro Essa altura normalmente é motoqueiro A gente ganhou uma defendendo A gente ganhou uma defendendo Puta, que delícia Tinha um cara indo pra casa da tia ali É, ali dá pra comer pela garagem Bora pra garagem A gente vai fazer um bagulho de motoqueiro pela garagem inteira O que eu ia fazer é ruxar por baixo ali de Ashe É então, pela garagem né É garagem ali na frente do caminhão do bop? É Na verdade é uma feira ali Então vou fazer o seguinte, eu vou botar na feira Como eu vou ser mais rápido que você Eu vou limpando o apartamento da tia ali É, limpa a direita É isso, limpa a direita Cuidado com a rotada, não tem Tem um multi bem aqui Tem certeza, tem certeza Drizzy Tá fechada a portinha quando o cara passou por aqui Eu vou... Passei por cima Peguei um Beleza, a parte da meia da tia tá clear A parte da meia da tia tá clear A parte da meia da tia tá clear Obrigado dispositivo Drone lá, drone ao redor do refém Drone ao redor do refém Drone ativado Tem ninguém Peguei a caveira Ah, tem na lavanderia, na lavanderia Na sala de arma ali mano Vai me finalizar Finalizou Passou pela sala de arma pela lavanderia pra finalizar Preciso de comer Ah, pisei na trap Filha da puta E tinha um bench ali Ah, os cara tomaram Puta, eu vou entregar esse round não mano Fica embaixo dele, fica embaixo dele Fica embaixo dele, estéreo Embaixo dele, não é de frente É embaixo Não, tem que ficar aqui ó Não, a Twitch, entendeu nego? Que aí o cara fica em desespero Puta velho, eu entreguei mano Pera aí, tem um cara na sala de arma Tem um cara na sala de arma e é isso aí Aí agora só é Puta o cara com a mira do glass, olha que agonia Não tem mais um drone estéreo, acabou? Não, não, não Tem mais um drone estéreo, tem mais um estéreo, tem mais um estéreo, sério Então recua, então recua Recua, joga o drone e dá dano nesse filho da puta Ele vai entrar em desespero O cara tá fugindo, o cara tá tentando fugir Larga o refém puxando Olha, ele tá puxando refém, serrinho Não vai no drone não Ajuda ele mano Não, é gringo Não, ele tá na sala de arma à tua esquerda Ele tá na sala de arma à tua esquerda Estéreo tá com 20 de vida O cara tá com refém Na sala de arma, estéreo Na sala de arma É aqui, a sala de arma? Direita, direita, direita Isso, ele tá aí dentro É Ai O refém pra mim Aí, aí, boa Boa, caralho Ah, eu mano Nesse caso aí Eu ia dar Twitch até Tirar uns 30, 40 de vida do maluco Não, é que o cara já tinha puxado o refém mano Eles usavam de um cover pra poder passar com o refém Não, é que meu jogo bugou Não, não tinha O refém tá alto É, o refém tá parado ali É, o refém tá parado ali Mas é que na câmera do cara Ele tava com refém Entendi Entendi Eu, naquela ali Eu falei isso Ele tava com refém lá na saída já Só precisava de alguma coisa É, vocês tem que se decidir mano É drone ou é tiro Drone é drone é drone Não, 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 não Tira, tira, tira Drone, drone, drone Caralho Eu não lembro do que que eu joguei na última Do que eu joguei na última? Foi de Pulse? Foi de... De, de, de... Não, a mina da ca... Da janelinha lá, a mira Vai do que? Vai aonde? Puta, já teve de... Pô, foda-se de caveira Coloca motoqueira Eu nem vou ter É, motoqueira, motoqueira é esquema É que defender não dá pra ganhar nesse mapa não Mas na pior dos espaços a gente perde agora e ganha a próxima Porra, mais fácil é... ah não Não, aqui é fácil atacar Nossa, passou aí muito Ótimo Mano, é só alguém ficar ali dentro do arsenal Alguém ficou ali cuidando da garagem É, a gente perdeu a primeira Que foi justamente aqui Eu vou fechar lá em cima Força aí Força aí Ah, mas agora a gente tem mira lá Trouxe Trouxe Hummm Tadadadadam Só mais dez segundos Eu vou ficar, eu vou ficar tia ali Cinco segundos e contado O inimigo tem a localização do refém Puta Voguei muita Odrisa, eu vou ficar aqui na tia, pera aí Eu tô falando de um interletaador Não vai entrar ninguém nessa porra Tô falando de um interletaador Tão daqui, Drizzy Tão daqui, Drizzy Eu acho que eles tão do...er Você quebrou? Quebrei nada não Foi o Jagger Foi o Jagger Fala de armas, fala. Puta, ninguém fica no arsenal, mano. Boa, eu tirar a mira e o cara aparece, mano. Ainda bem que esse veio babando. Eu virei e o cara rushou, velho. Como que tá aí, Patifin? Tô passando por cima aqui, vou dar a volta por cima. Mano, eu tô encurralado. Opa, cuidado, quebrou alguma coisa por aqui, ó. Não sei se foi em cima. Fui, 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 fui. Beleza. Então vai. Tá com bombinha? Tô. Parou o sapão na minha esquerda aqui, parou o sapão na minha esquerda aqui. Boa. Corredor da garagem, corredor da garagem. Pegou. Desce aí, Patifin, pra você ver a lavanderia. Tô olhando o corredor da garagem. Ih, tudo aberto aqui. Se eu deixo, eu vou tomar uma bala. Olha aí, ó, tudo aberto. Tem só dois, mano. Um tá no corredor da garagem, se tiver aí tem um. Ah, o Sterin tá olhando? O Sterin tá olhando o corredor da garagem. Essa lateral aqui eu consigo escutar. O Sterin, cuidado que pode ter atrás de você, mano. Ah, eu matei aqui um, ó. Recarregando munição. Não, mas o cara, o cara morreu ali. O cara do nosso time morreu ali. Morreu daqui, ó. Ah, atrás de mim. É. Ah, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Tá, calma, calma, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ah, tomei, mano. Que desgraça, velho. Parece que o... Só você, Patifin, só você. Tá, calma, calma, calma. Eles vão puxar o refém, Patifin. Ah, tava indo na tua esquerda, tava indo na tua esquerda, atrás de você. Ó, ele tá ali ainda, tá ali ainda, na tua esquerda, Patifin. Que? Tá vindo. É, não, na esquerda, na esquerda mesmo. Não tem uma porta, na tua esquerda. Tá, ah, fui avistado. Esquerda, esquerda. Pô, só mais um. Cadê aí? Fico o mais fechado possível, Patifin. Precisa de shot, se pegar o cara de longe, foda. Ah, o cara tá FK, tamo falando. Ah, então GG, mano. Não, porque eu fui dronado, eu fui dronado por um e atacado por outro. Não, não, você foi dronado pela Ashe. Que eu acho que tu te dronou. Só mais 15 segundos. Ó, só dar uma conha todo direito, se ele vier, vai vir da direita. Restam 10 segundos Fica aí hein. Faltam 5 segundos. GG, ganhamos. Não. Aeeeeee. Imagina. Estreando, vem. Porra, vamos ver, vamos ver. Estreando, sério. Essa foi tua estreia. Ah, é, por que é uma... Ah, pode ser, né? Falta. Tu estreia que o menino foi uma vergonha. Mas essa foi boa. Ó, só quero falar... Olha lá, olha nós três aí, ó, que bonita. Eu não completei a partida, mano. Me tiraram no segundo tempo. Foi bom, foi bom. Deu ideia, Bobaninha, mas é nóis.